Entre tantas consequências da pandemia, algumas estão sendo expostas em placas de papelão. Tia e sobrinha estão desempregadas desde o começo da pandemia. A decisão de vir para o semáforo foi difícil de encarar. Eu fiquei com vergonha, eu tenho vergonha. É no cruzamento da Avenida T9 com a Rua 9, no setor Bueno, que elas conseguem arrecadar doações para não passar fome. Tainara tem 25 anos, mora com os pais, que são doentes, e a filha de 2 anos. Meu pai desempregado, minha mãe desempregada, eu. Chegou a faltar arroz, feijão, desde que pediu os vizinhos. Falta tudo em casa, olha. Falta o alimento, eu pago o aluguel. Energia, entendeu? Aí complica tudo. Em outro ponto da cidade encontramos o Ítalo. A placa fala do desemprego. E há três meses, cheio de contas vencidas e boletos não pagos, ele decidiu que iria vender paçoca no Sinal, a qualquer valor. Eles têm um pensamento que todo o dinheiro que é pedido no semáforo, que é ganho, é usado para uso de droga, para consumo de álcool. E nem todo o dinheiro é para isso. O Ítalo aceitou levar a nossa equipe até a casa dele. Um barracão de três cômodos, alugado por 500 reais. É aqui que ele mora com a mulher, Amanda, e a filha de 2 anos. Não são e não querem passar a imagem de miseráveis. A placa e paçoca fazem parte de uma fase da vida, que se depender deles, vai passar. Eu estou fazendo o curso de refrigeração de ar-condicionado splinter, montagem e manutenção e de refrigeração doméstica. Esse é um curso 3 em 1. E estou fazendo o outro também, que é operador de máquinas pesadas. Segundo o IBGE, no terceiro trimestre do ano passado, o índice de desemprego bateu um novo recorde e atingiu mais de 14% da população brasileira ativa. Isso quer dizer mais de 15 milhões de pessoas que estão sem trabalho. Com o isolamento social, de fato, a circulação de pessoas diminuiu, mas a circulação de dinheiro também. Com a volta das atividades comerciais, os desempregados foram atrás do trabalho, levaram um currículo, pediram uma oportunidade. Mas a instabilidade na economia e na saúde não estão deixando as vagas de emprego alavancarem. Eu sou mecânico de carro a diesel e técnico de mecânico industrial. O que eu estou precisando é do serviço. Isso aqui, para mim, é porque eu estou precisando mesmo.